Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula de Geografia. Hoje nós iremos estudar sobre um tema importante para conhecermos e aprendermos sobre ribeirinhos. Sabe o que é ribeirinhos? Então vamos juntos aprender! São aqueles que residem nas proximidades dos rios e tem a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Olha aí a imagem, as pessoas que são chamadas ribeirinhos ou ribeirinhas, elas moram nas proximidades dos rios. Elas ficam com convívio direto com a água e ela tem como atividade principal a pesca artesanal, tá certo? E aqui os ribeirinhos, eles têm o isolamento social. E o que é isso, isolamento social? O difícil acesso torna escasso o acesso a serviços públicos essenciais, como eletricidade, saúde, educação, saneamento e acesso à internet. Que isso é primordial no desenvolvimento da vida da pessoa, no bem-estar da vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Então, eles ficam isolados da sociedade porque uma pessoa da sociedade não vai ter o acesso... Veja, olha, para ter acesso a uma casa dessa, a gente tem que ir de barco, não é isso? E eles não têm... é escasso esses serviços para eles, porque a gente precisa ter educação. Imagina um tempo de muita chuva e ir para a escola, não é isso? A presença das águas na vida dos ribeirinhos. Olha aí. Os ribeirinhos habitam as margens dos rios e lagos da floresta. A vazante e a enchente das águas regulam as dinâmicas de alimentação, trabalho e interação entre os membros destes grupos. Observa aí a construção das casas deles, que tem uma altura, né? Conforme a água vai chegando, eles vão subindo mais as casas. Geralmente, eles colocam de dois a três metros de altura do rio, para que quando tenha enchente, não entre a água dentro da casa deles. E quando chegam essas enchentes, a dinâmica de vida dessas pessoas, a alimentação, tudo fica diferente, muda tudo. Porque a água se torna assim mais forte, as corretezes e o acesso a essas coisas se torna difícil. Olha as construções das moradias. As moradias são construídas utilizando a madeira. A grande maioria das pessoas, das casas, são palafitas, construídas alguns metros acima do nível do rio. Então, as casas dos ribeirinhos chamam-se palafitas, que nós podemos encontrar também em nossa região. Algumas pessoas existem, que moram, né? Constrói casas palafitas. E olha aqui a parte de baixo, é todo feito na madeira, que é o principal instrumento, o principal material que eles usam. É a madeira para suspender as casas lá em cima. Tempo de chuva, de enchente, é que fica tudo cheio de água. Aí é aquele difícil acesso que eu falei para vocês. Fica tudo descontrolado, porque as pessoas não têm como estar saindo distante, distante de casa, certo? Quando é na vazante, eles têm acesso ao sol. E as moradias? As moradias dos ribeirinhos, olha só como são. E comparando essas moradias com as moradias da gente, olha até o lugar, o solo, olha as nossas moradias aqui desse lado, que são todas bem organizadas, tudo enxofinho, né? De alvenaria, eletricidade, depósito de lixo, tudo bem organizado. Enquanto os ribeirinhos, ele tem esse difícil acesso que eu falei para vocês, certo? Que é bem diferente. Então, a nossa atividade é, faça um belo desenho do lugar onde você vive. Onde será que você vive? Você vive na área rural ou na área urbana? Seja lá onde for. Será que você vive na praia? Então, mas você vai ter que fazer aquele belo desenho sobre a sua rua, a sua comunidade, a sua frente, a sua casa. Faz esse desenho, leva para a professora, faz aquele mural lindo e maravilhoso, que eu sei que a professora vai gostar. E eu só tenho a agradecer. Obrigada pela presença, pela companhia. Beijo para vocês. E tchau, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho